Ter a saúde da pele e prevenir o envelhecimento precoce, é muito importante manter uma alimentação rica em colágeno. A boa notícia é que existem diversas formas de aumentar a absorção dessa proteína no organismo, basta manter a dieta adequada, de forma equilibrada. No vídeo de hoje, vamos saber qual carne tem mais colágeno. Antes de saber mais, se inscreva no nosso canal e já deixe o like no vídeo. O colágeno é uma proteína essencial para o corpo humano, pois serve para unir diferentes estruturas do nosso organismo. Ele fornece flexibilidade, elasticidade e resistência à pele, aos ossos e articulações. A fibra de colágeno tem a capacidade de se misturar com muitos tipos de substâncias e minerais. A combinação de colágeno com cristais de cálcio, por exemplo, possibilita a formação de uma estrutura rígida para os ossos. Na pele, o colágeno se mistura com a elastina e, assim, a estrutura resultante é modelada como uma rede proporcionando elasticidade. Na hora de montar o cardápio das carnes, a maioria das pessoas costuma recorrer aos tipos mais comuns, como frango, alcatra, picanha, maminha, fraldinha e lombo. Produtos de origem animal são os que têm um teor mais alto de colágeno, e em especial, alimentos como pés de porco, focinho de vaca e caldo de osso. Outros tipos de carnes vermelhas como o músculo bovino e peixes também são fontes importantes da proteína. Compartilhe essas informações.